Boa noite, queridos e amados irmãos, queridas e amadas irmãs, graças a Deus, mais um dia vencido, mais um dia o Senhor nos concedeu e aqui chegamos guardados e protegidos pela graça do Senhor. É tempo de louvar e agradecer ao Senhor, amém, queridos? Quero compartilhar uma palavra do coração do Pai para o seu coração nesta noite. Prepare o seu coração, abra o seu coração a palavra do Senhor. No Salmo 91, a partir do verso 7, está escrito, Ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado, dez mil e dez mil ao seu redor, você não sofrerá nada. Você fez do Senhor o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Queridos, é uma promessa do Senhor, não são palavras minhas. É uma promessa do Senhor para mim e para você. Uma promessa maravilhosa da proteção do Senhor, do cuidado do Senhor, do amor do Senhor, nos cercando por todos os lados. Queridos, você fez do Senhor o seu protetor. Se realmente Jesus é o Senhor da sua vida, se Jesus é o protetor da sua vida, se Ele é o seu defensor, A palavra de Deus diz, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. É promessa do Senhor. Querido, tome posse desta promessa. Sabe o que acontece muitas vezes, queridos? Quando lemos a palavra de Deus, quando lemos promessas como essa, que parecem impossíveis de acontecer, Nós começamos a pensar naquilo que está acontecendo ao nosso redor, no que aconteceu com o irmão, com o vizinho, E começamos a duvidar da palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus deve ser crida. Ela é inerrante, ela é verdade absoluta. Eu creio nesta palavra. Ah, pastor, mas eu tenho um vizinho que foi assaltado, querido. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas eu sei que eu confio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Eu recebo esta palavra. E você receba esta palavra nesta noite. Promessa do Senhor. Promessa de proteção. Promessa de livramento. Promessa de cuidado. Receba isso e se anime nesta noite. Você que está aí triste, desanimado. Você que não sabe mais o que fazer. Você que acha até que o Senhor te abandonou. Nesta noite, o Senhor diz ainda que dez mil morram, caiam ao seu lado. E mil à sua direita. Você não será atingido. O Senhor está te guardando. O Senhor está te protegendo. Então, nesta noite, querido, tome posse desta palavra. Ela é do coração do Senhor para o seu coração. Daqui a pouco, 20 e 20, vamos orar. Vamos clamar, vamos pedir ao Senhor um avivamento, um mover espiritual, um mover de Deus. Que o Espírito Santo haja em nossas vidas, em nossa cidade, em nossa igreja, em nossa nação. Que o Espírito Santo tenha liberdade para agir. Que todas as forças do mal sejam derrotadas em nome de Jesus. E que as pessoas se quebrantem. E que as pessoas se rendam ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar por um avivamento, queridos, que quebre todo espírito de incredulidade, de cegueira espiritual. Que os véus que estão sobre as pessoas sejam retirados em nome de Jesus. Vamos orar pelo nosso mais um. Vamos orar por conversões. Ore pela conversão do seu cônjuge, seu filho, sua filha. Está afastado. Que o Senhor o traga em nome de Jesus. Ore pelos seus parentes. Ore pelos seus vizinhos, pelos colegas, pelas pessoas que você conhece. Ore por elas. Queridos, vamos criticar menos e orar mais. Murmurar menos e orar mais. Vamos clamar ao Senhor por vidas rendidas aos pés de Jesus. Vamos orar pela nossa cidade. Vamos levantar um clamor. Vamos pedir ao Senhor que o Rio de Janeiro seja visitado pelo poder e pela graça do Senhor Jesus. Que Deus, que Deus tenha compaixão. Que Deus tenha misericórdia. Que o Senhor visite a nossa cidade. E que toda essa criminalidade, toda esta violência, que toda esta corrupção, que toda essa imoralidade comece a ceder. E que a glória de Deus, a graça do Senhor, possa tomar conta dos corações do nosso povo. Vamos orar? Que Deus nos abençoe. Pai querido e Pai de amor, eu te louvo nesta noite pela promessa da tua palavra. Pela promessa, Senhor, de livramento. Pela promessa que o Senhor nos dá de estar conosco. De nos guardar. De nos proteger. De nos livrar, Senhor. Ó Deus, nesta noite eu peço que cada um de nós creia. Receba esta palavra. Que esta palavra, Senhor, ela gere fé. Que esta palavra nos levante. Que esta palavra, Senhor, nos dê um novo ânimo. Uma nova motivação. Para viver, Senhor, na tua presença. Para levar a tua mensagem. Pai querido, nesta noite nos anime, Senhor. Nos levante, Senhor. Nos dê uma nova esperança, Senhor. Renovados pela tua promessa bendita. De que o Senhor está ao nosso lado. E que o Senhor nos protegerá e livrará de todo o mal. Pai, ministra essa palavra. Eu a ministro agora e dê o nome no coração e na mente do meu irmão. Em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém. E amém. E amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Rica e abundantemente. Amém. 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 Obrigado.